Paz do Senhor, nós nunca nos apresentamos, então vamos aproveitar essa oportunidade. Eu sou a Gizé, ela é preciosa, nós temos 17 anos e nós somos as Double Grace. Double Grace porque um dia vamos nos explicar, não fica o segredo. E gostaríamos muito de agradecer. Ah, e agradecemos muito, 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 muito as pessoas que deram like no Facebook, na nossa página do Facebook. E já atingiu 200 likes e uma benção. Nós estamos muito felizes e que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. Tudo para a honra e glória do Nosso Senhor Jesus. Espero que tenham gostado muito deste vídeo e compartilhem este vídeo com os nossos amigos. Com quem vocês quiserem, deixem que esta mensagem toque os seus corações. E não esqueçam de... Não esqueçam de falar. E não esqueçam de subscrever o nosso canal. Deem um like lá no Facebook, nós vamos deixar o link aqui embaixo. E é isso, que vocês estejam na paz do Senhor. Amém. 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 Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em nosso Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida não vá atrás Acredito no Cristo E que a morte influenceu Acredito que isso o amado E tem pra me voltar a Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Que não se afetem sejam em nós Ou apenas notas em canções Mesmo em tentações Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus, oh Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida não vá atrás Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que esse reto Muito em breve voltará Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Acredito em Ti Acredito em Ti Acredito em Deus, oh Pai Acredito em Deus, oh Pai Acredito em Deus, oh Pai Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Que nos vida não vá atrás Acredito na cruz de Cristo Acredito em Deus, oh Pai Em breve voltará Em breve voltará Será que você acredita? E se você acredita, o que você faz acerca disso? Porque não é apenas acreditar É ver a sua própria vida Arrepender-se dos seus pecados Da vida passada E viver uma nova vida em Cristo Jesus é real Jesus é real Ele é mais real que esse chão que nós pisamos E o fato de não acreditares não muda nada E a palavra de Deus em Atos 3, 19 diz Portanto, arrependam-se e voltem para Deus Afim de que Ele perdoe os pecados de vocês E também para que tempos de nova força espiritual Venham do Senhor e Ele mande Jesus Que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês O nosso Messias voltará O nosso Messias voltará Será que irás com Ele? O nosso Messias voltará Será que correrás com os braços de amor de Ele? Decisões Decidem Destinos Decido Tu tens essa oportunidade hoje e agora Não sabes se amanhã Acordarás Não sabes amanhã o que será de ti Então decida hoje Ele está aqui Ele diz Arrependam-se Arrependam-te Abre o teu coração Ele vai entrar Ele é um cavaleiro Que nossa fé não sejam hinos Ou apenas notas em canções Que nossa fé não seja de boca para fora Mas que nós possamos viver a nossa fé Que nós possamos mover montanhas Através da nossa fé Através da fé que nós temos em Jesus Crê nele Acredita nele Vive para ele E tudo correrá bem Porque não existe meio cristão Ficar no meio do muro Não vai fazer ser de Deus E se você não está no termo de Deus Oh, oh, oh Creio em ti Creio em ti Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito em Deus o Santo Acredito em Deus o Pai